Música Uma análise geral, então, uma partida que não iniciamos bem, tomamos um gol cedo e isso acelerou um pouco, enervou. Era um jogo de paciência contra um adversário forte que marca bem, compete bem, tem sintonia de jogo e que buscava atrair uma primeira marcação para uma bola que fosse colocada em disputa ou que buscasse o espaço às costas da defesa para construir a partida e criar situações. Então, isso é um pouco também da opção do Balbuena, é uma bola que eles utilizam bastante o pivô e a gente, tendo consciência disso, entendemos que era um jogo para uma disputa de muito duelo aéreo, dessa primeira bola. Entendi que ele esteve bem nessas disputas, muitas situações e o time adversário exigia isso, por isso a opção. E depois é isso, aí um placar que fica favorável, fica mais condicionando o jogo para essa ideia do adversário, de continuar circulando uma primeira bola mais para te atrair, para criar esses espaços e tentar explorar por o que eles fizeram. Eles fizeram bem no primeiro tempo e a gente, por tomar o gol também, dá aquela ânsia de logo sair para pressionar, mas às vezes não é a melhor situação. Depois organizamos para, no segundo momento, entendemos que teríamos que estar sempre mais em pressão e correr alguns riscos. A gente já fazia parte de buscar recuperar no jogo e estar forçando, tivemos uma segunda parte melhor do que a primeira, as entradas e a busca do nosso jogo fluiu mais pelos lados. Algumas possibilidades de finalização, mas não conseguimos concluir com precisão ali as finalizações que surgiram, não conseguimos aceitar algumas bolas que passaram próximas, Havia algumas chances e poderíamos ter empatado, mas não conseguimos ter esse retorno no placar e entrar no jogo novamente.